Então vamos lá gente, primeiramente prazer, Ricardo Maciel, eu tô aqui junto com essa equipe excelente da Iluminação da Gia e hoje pessoal é um dia especial porque a gente vai falar um pouquinho da Iluminação da Gia e tentar fechar esse processo que já tá há mais de 10 anos no ar né pessoal, a Iluminação da Gia a gente tem falado desde que eu entrei aqui em 2013, mais de 10 anos gente Inicialmente gente, só pra deixar bem claro, eu gostaria de fazer um agradecimento, agradecimento a todos que estão presentes aqui muito obrigado, a gente tem essa conversa mais próxima aqui, agradecer bastante o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis a SESCOM, em nome do Antônio Carlos que tá aqui com a gente, vice-presidente agradecer a FRAC, Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio de Serviços agradecer também e principalmente a essa equipe excelente que é o Cláudio, o Roberto, o Walter Bentivenha nosso caro amigo Albert Viana, que gente do céu, esses pessoal tem mais de aqui, gente só o Viana aqui tem 25 anos de trabalho nessas questões de Gia, de IPM, enfim né então eu diria o seguinte gente, a gente tem uma oportunidade grande hoje de conversar com mestres de Gia escrituração e documentação, tá bom gente? e assim, é muito importante gente, lembrar o momento que estamos agora então a gente tem mais de 100 mil empresas em São Paulo que já não precisam ir mais entregar a Gia e a gente tem que botar todo mundo nesse bolo, né gente? a gente precisa, pessoal, de vocês, de vocês profissionais contábeis, de vocês aí os enviadores de software porque assim gente, no final do dia a gente precisa de vocês, tá bom gente? isso é muito importante e essa conexão que a gente tem feito aqui é o início de um eu diria assim, de um relacionamento bem legal, né? porque a gente tá aqui, a gente tá querendo brigar pela simplificação a gente tá aqui tentando eliminar essa declaração e a gente precisa de vocês então assim, hoje o estado de São Paulo já estabeleceu a oportunidade de vocês, tá bom gente? é isso, é com essa mensagem que eu deixo vocês aqui com esses excelentes profissionais mais de 10 anos, nossos, eu costumo brincar que é nossos gurus, né? Cláudio Roberto, Walter Bentivenha e Albert Viana aqui que entendem tudo de Gia é um prazer ter vocês com a gente, é um prazer recebê-los Cláudio, vou deixar com vocês, muito obrigado e amigo, bom trabalho pra ti tá bom, obrigado, obrigado, Marcel vocês viram que esse rapaz aqui é meu chefe ele tá ligado no 440, né? ele funciona numa velocidade impressionante vocês precisam ver esse menino trabalhando, gente de novo, grato a todos vocês por prestigiar aqui o nosso evento muito obrigado pela presença de quem tá aqui isso é o que a gente vai abordar aqui hoje eu vou fazer uma breve introdução muito breve mesmo da eliminação da Gia e depois a gente vai abordar a inscrição a gente sugeriu alguns temas, né? pediu pra vocês colocarem as dificuldades e basicamente os principais que bom que tá chegando gente aqui, a gente demorou um pouquinho tá permitindo que mais pessoas acompanhem tudo então os dois temas mais solicitados foram portaria Cate 66 e Cef 04, Cef 07 a mesma coisa o Walter vai falar sobre esse tema e depois da apresentação dele eu vou falar sobre o registro 1400 ficha de PAMB que foi o segundo tema mais solicitado aqui tem um breve histórico da Gia vocês sabem ler eu não vou falar inclusive porque no outro vídeo que a gente, esse slide foi roubado de lá no link que eu, no vídeo que eu sugeri que vocês assistissem a gente fala do histórico eu vou falar do agora a gente tem mais de 100 mil contribuintes já dispensados da Gia lembrando a base de RPA são 350 mil então a gente já tem um terço dispensados e a gente gostaria de acelerar esse processo de dispenso o mais rápido possível esse evento aqui eu vou até chamar de novo o Antônio Carlos que tá aqui do Sescom obrigado porque a ideia surgiu de uma das nossas reuniões né então os dois problemas que eu citei anteriormente aqui né o CF o DIPAM e a CAT66 eles estão relacionados com o índice de participação de municípios então essa palestra aqui a gente tá fazendo direcionada programadores desenvolvedores de software né ou pessoas que trabalham próximas a sistema então vou dar um contexto para vocês do que se trata esse problema do índice de participação de municípios e do DIPAM na constituição existe um comando que diz o seguinte que a arrecadação do CMS deve ser partilhada entre os estados e os municípios 25% tem que ir para os municípios tá a lei complementar tem uma lei complementar que diz as regras né e ela diz assim 75% do índice que é calculado a partir do valor adicionado 75% do índice eu vou falar dele daqui a pouco ele é calculado a partir do valor adicionado o que é o valor adicionado uma empresa ela compra por um valor e vende por um valor maior certo essa diferença aqui é o valor adicionado tá então você pega todos os valores adicionados de todas as empresas do município soma tudo e compara isso com o valor adicionado do estado inteiro aquele município vai receber o repasse proporcional ao que ele agrega de valor adicionado no estado tá tem outros componentes desse índice mas o principal é o valor adicionado e só para vocês entenderem isso é calculado numa base anual então agora no ano de 2023 foi acompanhado todo o ano de 2021 o ano fechado de 2021 em 2022 foi calculado o índice ao que ele agrega de valor adicionado no estado tá tem outros componentes desse índice mas o principal é o valor adicionado e só para vocês entenderem isso é calculado numa base anual então agora no ano de 2023 foi acompanhado todo o ano de 2021 o ano fechado de 2021 em 2022 foi calculado o índice referente a 2021 e ele tá sendo aplicado nesse ano tem um atraso aí de dois anos quais são os principais problemas e eu já vou passar a palavra agora para o Walter se quiser já vir pra cá portaria CAT66 aí ficou um pouco deslocado perdão mas assim aqui eu deveria pegar estou vendo o mouse aqui teria que pegar os lançamentos CFOP tá e esse VAG aqui então o grande problema é a comparação entre GIA e ESPED fiscal os campos são diferentes na GIA e o ESPED o Walter vai explicar isso aí é corrigido pela portaria CAT66 vou deixar pra ele falar e o outro problema é a de PAMB são essas orientações de preenchimento da ficha de PAMB nesse computador aqui deslocou a posição né mas isso aqui se refere ficha de PAMB isso eu vou falar logo depois do Walter e finalmente irregularidades gente a gente vocês podem olhar comparar né o que está na GIA e o que está no ESPED mas é importante que isso reflita a realidade das operações do contribuinte irregularidades no preenchimento desses campos tá podem levar a penalidades previstas aqui no 527 do regulamento eu vou explicar porque é melhor depois Walter por favor Boa tarde pessoal então meu nome é Walter bem-te-venha obrigado Cláudio pela introdução e meu objetivo nessa parte para vocês hoje é compartilhar alguns pontos relevantes relacionados a portaria CART 66 de 2018 e vocês verão durante a apresentação porque que essa portaria é relevante quais são as situações em que ela se aplica não se aplicam a todos os casos é em regime de exceção são alguns tipos de operações de contribuintes que devem seguir essa normatização quais são os 5 erros mais comuns nós separamos aqui 5 erros bem comuns que surgem durante as nossas auditorias durante as nossas fiscalizações e por final eu vou compartilhar também alguns recursos que nós preparamos e deixamos para vocês para auxiliá-los na especificação o final é esse que os sistemas fiscais de vocês atendam perfeitamente a legislação tributária isso é bom para vocês que seus clientes vão ficar satisfeitos não vão ficar sob risco de serem autuados como o Claudio comentou e é ótimo para nós também porque esse é o nosso objetivo a gente quer que os contribuintes realmente estejam conformes a legislação tributária e é uma grande oportunidade que nós estamos dando de autorregularização para os contribuintes durante a minha apresentação fiquem à vontade para me interromper com questões porque alguns temas são um pouco complexos mesmo em casos da legislação e é mais eu acho que é mais didático que se vocês não entenderem já interrompa eu tento explicar de uma outra forma e tudo mais do que deixar tudo para o final e queria deixar um pedido para vocês aí no final dessa apresentação o que eu gostaria é que cada um de vocês saísse com uma listinha de novas regras de negócios que vocês sabem que seus sistemas fiscais não atendem hoje eventualmente bugs vocês perceberam a gente endereça esse assunto mas não da forma perfeita deixa a situação de fora faz uma listinha uma listinha para incorporar no backlog do produto na próxima sprint que vocês vão entrar priorize isso aí entendeu porque a gente precisa realmente o mais rapidamente possível ter esses sistemas funcionando da maneira adequada é muito comum todos nós fazemos fiscalização externa pelo menos uma vez por mês mesmo que nós que não somos da externa nesse programa de conformidade tributária e sim vira e mexe eu pergunto para o contribuinte eu notei que você está aqui com tantas divergências e tudo mais o que aconteceu você você utiliza que sistema normalmente eles usam um sistema de terceiros que é de vocês que estão aqui e assim é um sistema de terceiro que em tese deveria atender só que não está atendendo ou porque ele não soube configurar e aí talvez falte mais uma questão de orientação de comunicação da parte de vocês para com seus clientes ou realmente precisa correção precisa aprimoramento então esse é o objetivo bom ainda a critério de caráter de introdução eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta muito útil que a gente deixa à disposição dos contribuintes que é o relatório de divergências tá esse é um exemplo real recente nós temos 300 mil contribuintes todo mês tem pelo menos 300 mil desses cada contribuinte contador tem acesso ao seu respectivo relatório de divergência vocês já viram algum relatório desse? só levanta a mão só para eu ter uma noção aqui alguns viram outros não para quem não viu eu recomendo fortemente que vocês peçam aos seus clientes selecione alguns clientes relevantes e solicite olha manda para mim os relatórios de divergência mais recentes que é uma ferramenta inclusive para vocês verificarem se o sistema de vocês estão gerando problemas para os seus contribuintes esse relatório ele para cada linha ele mostra um tipo de divergência na coluna a divergência tem a sigla dela o som está meio estranho vocês estão me ouvindo bem? parece que está um pouco já ele mostra uma sigla que é duas letras e dois números e tem o texto da divergência a mensagem então são naturezas distintas por exemplo a primeira lá a P03 é a apuração do ICMS e operações próprias essas divergências são entre a GIA e a FD então cada linha dessas tem qual que é o valor informado na GIA e qual que é o valor informado na FD depois de consolidado para ser comparável com aquela informação da GIA então por exemplo a apuração 52 é ICMS e operações próprias débitos e ICMS e operações próprias qual que é o conteúdo declarado na FD na GIA e qual que é o da FD lá do registro E111 110 que tem o valor equivalente então passo a passo o sistema informa também só onde há divergências é um relatório de exceção então ele só vai ver ali de maneira bem sintética e completa ele cobre tudo todos os campos da GIA estão informados num relatório só assim não tem como contribuinte falar que a gente não avisou entendeu e algumas dessas dessas regras exigem um pouco mais de de processamento para fazer essa comparação por exemplo quando a gente fala aqui dos CFs CF01 02 etc se trata de CFOP na GIA é um campo só por exemplo o CF01 valor contábil do CFOP 2353 está divergente na GIA é X na FDI como é que a gente chega nesse da FD porque a FD ela é ela é detalhada o nível de granularidade é diferente da GIA você tem documento a documento então o sistema consolida ele pega todos os lançamentos fiscais do CFOP 2353 soma tudo e compara com o valor da GIA deveria ser o mesmo o fato gerador que está por trás é o mesmo só que não é aí aparece aí para ser corrigido nós estamos dando justamente ao contribuinte essa oportunidade dele mesmo se autorregularizar entendeu para a gente não ter que abrir uma auditoria e aí lavrar um alto de infração então um dos dois está errado então o contribuinte que deve verificar o erro está na GIA corrige a GIA e substitui está na FD corrige a FD e retifica essas regras de divergência são mais ou menos umas 40 diferentes elas ocorrem em frequências diferentes algumas são mais frequentes que outras e justamente as duas para mostrar a frequência eu estou colocando esse mapinha aqui é um mapinha que cada quadradinho é uma única regra de divergência como a gente viu lá CF04 está relacionado da CFOP tem umas pequenininhas aqui ST99 tem algumas que são poucos contribuintes aqui tropeçam nesse problema especificamente e tem duas que é a CF04 e a CF07 que assim um terço aí das das ocorrências de divergências em um mês basicamente da Secretaria da Fazenda estão concentrados nessas duas regras e adivinha essas duas regras são derivadas da portaria CATE 66 de 2018 então por isso que é tão importante a gente entender como funciona essa portaria quais são os erros mais comuns que estão por trás dessas divergências e o que vocês podem fazer então para melhorar o sistema de vocês nessa área tá bom então vamos entrar na portaria bom o objetivo da CATE 66 é viabilizar ajustes de caráter excepcional nas escriturações da FD que refletirão nas colunas isentas outras ICMS substituído da GIA essas três colunas vocês devem perceber nenhuma delas afeta diretamente o ICMS o imposto elas são colunas de outras informações colunas isentas colunas outras e ICMS substituído que é aquela parcela da retenção do contribuinte substituído só que elas são extremamente relevantes como o Cláudio comentou no início para a distribuição do ICMS entre os municípios não afeta o Estado mas afeta os municípios então nós não temos como permitir que o contribuinte deixe de entregar a GIA enquanto essas divergências estejam relevantes porque vai afetar os municípios essa que é a ideia então são essas três colunas quem que deve usar os contribuintes no papel de substituído tributário ou contribuintes do IPI que adquiram mercadoria sem direito a crédito basicamente esses são os dois perfis ou tipos de operações mais comuns que a gente identificou que precisam desse tipo de ajuste como a legislação tributária é complexa pode ter um caso ou outro ainda de exceção que faz sentido usar mas isso já vai resolver assim o grosso dos problemas que a gente tem são os casos de papel de substituído onde a informação do ICMS substituído é importante na GIA existe esse campo na FD não tem como informar a não ser da maneira que a portaria CART 66 de 2018 estabeleceu por quê? porque esse é um caso específico de São Paulo lembrando a FD ela é nacional ela serve para todos os estados só que cada estado tem algumas suas particularidades no nosso caso a particularidade é esse ICMS substituído é uma delas e ela é resolvida pela PICAT 66 através de um código específico que eu vou explicar mais pra frente e também essa parte do IPI é um detalhezinho mas também afeta o cômputo da distribuição do município se não tiver feito direito então para o que tem que usar para atender basicamente a legislação são os artigos 214, 15 e 278 do RICMS um trata do registro de entradas outro de saídas e outro do substituído então é para isso que serve o ajuste da CATE 66 de 2018 vamos lá são basicamente três registros afetados hoje na FD o C197 C597 e D197 o C597 é o mais recente foi criado esse ano e já foi incorporado também aqui na CATE 66 basicamente todos os registros tem esse mesmo layout eles tem esses campos com essas configurações para fins da CATE 66 o que interessa são só aqueles quatro que estão com a setinha vermelha ali código do ajuste a CATE 66 prevê dois códigos eu vou falar para vocês em seguida um código por isentas e outros o outro código por substituída o campo 3 que é a descrição complementar do ajuste ao documento fiscal que na CATE 66 só pode conter o CFOP tem que ser o CFOP numérico sem ponto sem vírgula não pode ter texto não pode ter nada disso isso é um dos casos de erro comum que eu vou comentar mais para frente e os dois últimos campos de valor o valor de CMS e o valor outros que vão ser utilizados de acordo com o ajuste e eu vou explicar então basicamente são esses três registros com esses quatro campos naquelas situações que eu expliquei originalmente eu pus como nota de rodapé aqui que a gente fala muito de CATE 66 de 2018 vocês já ouviram mas na verdade a portaria principal que trata da FD é a portaria CATE 147 de 2009 que introduziu a FD no estado de São Paulo a CATE 66 o que ela faz é incorporar na 147 de 2009 essas disposições específicas então se você for lá no anexo 8 e tem 5 e 6 da CATE 147 de 2009 vai estar o que foi disciplinado na portaria CATE 66 de 2018 e mais recentemente a PSR 61 de 2004 que introduziu o C597 então o melhor lugar para consultar isso mesmo é direto na 147 mas a gente continua falando da CATE 66 até por uma questão de costume bom, o item 5 do anexo 8 então voltando agora para a CATE 147 ele traz o código final 104 99 104 que é utilizado para as colunas isentas e outras então basicamente três campos são usados além do código a descrição complementar que é o CFOP como eu já disse o campo valor ICMS que é o campo do valor isentas e outras isentas desculpa isentas e não tributadas conforme artigo 214 37A que é entradas e 215 35A que é saídas do RICMS e o valor outros é o do artigo 214 37B e 1535B tá entradas e saídas respectivamente então para cumprir essas legislações utiliza-se esses valores ICMS e outros tá eu vou mostrar para vocês mais para frente um exemplo tá como você calcula esses valores para colocar lá esse código específico ele tá relacionado àquele CF04 que eu mostrei no mapinha é o maior de todos aí em termos de problemas dada a quantidade de expulsão tributária que tem no estado de São Paulo então tem muitos casos de substituídos que acabam afetando isso né além do próprio código seguinte o que acontece na ausência de preenchimento de preenchimento tá como eu falei esse registro esse preenchimento com esse código ele é de exceção uma operação normal tributada uma operação que não envolva subção tributária e nem essa questão de contribuinte de IPI sem direito a crédito que é excepcional né em geral eles têm direito a crédito é cai nessa regra geral não precisa preencher porque o sistema faz a conta usando essas fórmulas aqui tá vocês são todos de TI conseguem ver facilmente como é que funciona essas fórmulas não você não precisa programar essas fórmulas no seu sistema tá essas fórmulas já estão programadas no nosso e quando não há a informação do seu 97 essas fórmulas entram em vigor e fazem o cálculo o C597 já foi né já já tá disponível o C597 alguém perguntou no chat né a quando lançaram ah em que situação nas mesmas situações imagino entendeu a gente tem muito caso prático ainda porque acabou de sair né mas por enquanto nessas mesmas situações bom então as as fórmulas basicamente elas calculam por diferença né como você tem o valor da operação né no registro analítico o valor do ST base de cálculo redução de base de cálculo IPI faz-se uma uma conta pela diferença para verificar ah se a operação ela é parcialmente tributada então a parte que não é tributada vai no isentas é da mesma forma se a operação não for questão de isenção mas for outros tipos de 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 situação tributária por exemplo é de realização subencomenda qualquer coisa que não seja 30 40 41 né de CST cai nessa outra nesse outro lado que também tenha uma fórmula semelhante então é assim que a gente faz que o sistema faz a conta para poder comparar com os dados da GIA é nas colunas isentas e outras tá dúvidas aqui como falei a gente vai entrar no exemplo numérico aí acho que fica talvez mais claro aí o item seguinte no segundo e último item da portaria CART que altera o item 6 do anexo 8 é justamente o código final 278 que é o código relacionado ao artigo 278 do RICMIS então basicamente são dois campos do registro C197 que é o CFOP na descrição complementar e o valor do ICMS ST que é o imposto retido ou a parcela do imposto retido que precisa constar ali naquela parte do substituído tá aqui também na ausência de preenchimento o sistema coloca o valor só que aqui o valor é zero não tem como calcular esse é esse é uma questão que realmente eu não sei como os outros estados fazem né com relação a isso mas o estado de São Paulo ele procura fazer a conta de uma maneira mais justa né perante os aos municípios e e assim um município por exemplo que só recebe mercadorias de outros municípios todas com valor retido o que acontece os valores de entrada são altos né por quê porque dentro do valor já tem a retenção então se você for calcular o valor adicionado para esse município vai dar um valor baixo por quê porque ele tem aquela saída dele só que o valor tá mais alto tá inflado em relação ao valor real por causa do ST isso é injusto para o município então o único jeito de alterar é reduzindo por essa parcela aí tá e não tem essa informação na FD então a gente precisa que o sistema de vocês realmente calcule esse valor né não só por uma questão de justiça do município mas para atender a legislação que fala exatamente isso vocês lerem lá aquela legislação que eu citei ele vai estar explicado justamente isso que precisa reduzir a parcela do do ST retido da coluna outras é nessa coluna ICMS substituído e esse aqui é outra regra que é a CF07 do mapinha tá então vamos lá vamos entrar agora nos cinco casos de mais comuns de erros e que aí é que vocês talvez precisem fazer algum ajuste no sistema de vocês tá primeiro caso eu já já comentei no início é a questão do preenchimento errado do campo descrição complementar do ajuste é um campo texto é um campo texto livre o PVA da FD não faz nenhuma validação mas nós utilizamos esse campo para identificar o CFOP e sem o CFOP não tem como aplicar esse ajuste porque o ajuste é justamente para um CFOP específico então o que acontece muitos contribuintes colocam textos aí até eles você percebe olhando a FD deles que eles fizeram a conta certa que não é simples eles sabem que a portaria CART existe que já é uma dificuldade além de saber que existe eles fizeram a conta colocaram o valor lá e na hora da descrição ele coloca por exemplo 1.409 ou 1.401 2.401 o sistema vai ignorar entendeu vai ser desperdiçado esse lançamento que ele fez tem alguns que colocam lá valor correspondente coloca o valor valor que ele calculou nota número tal assim a criatividade aí não tem limite né mas não adianta todos esses casos vão ser ignorados pelo sistema e vai gerar divergência né então assim uma regra de validação para vocês é se for um desses códigos que é o final 278 ou final 104 não pode haver nada no descrição complementar do ajuste exceto um CFOP válido se o sistema de vocês não tem essa regra por favor incorporem tá bom para que o contribuinte ou contador não cometa esse erro né para facilitar a vida também dos nossos contribuintes a gente montou além daquele relatório de divergências que eu já mostrei para vocês um outro relatório de inconsistências a divergência é entre a GIA e FD a inconsistência é erro no preenchimento da FD independente da GIA né a gente está chamando assim então nós temos três tipos de inconsistências né é EF001 2 e 4 que é justamente para apontar esse problema né então quer dizer o sistema vai ignorar esses registros mas vai colocar num relatório de inconsistências olha se está com esse problema aqui na FD tá segundo erro comum preenchimento do campo código do item esse campo código do item para fins da CATE meia-meia de 2018 não é utilizado e ele deve ficar em branco e a grande confusão é que muitos a maioria na verdade dos ajustes utilizam esse campo então com certeza o sistema de vocês está preparado para utilizar esse campo porque o seu 97 o que ele é ele é um ajuste no lançamento contábil e esse ajuste foi desenhado para ser feito por mercadoria né então uma nota que tem 10 mercadorias você vai ter lá qual o código da mercadoria A tem o ajuste X da B tem o ajuste Y no nosso caso da CATE66 a gente não está fazendo ajuste por mercadoria a gente está fazendo ajuste por CFOP então o campo mercadoria tem que estar nulo em branco o que acontece como o contribuinte está acostumado a fazer por mercadoria ele vai até calcular o valor certo mas para uma mercadoria não adianta porque você vai ter duas mercadorias diferentes com o mesmo CFOP já vai dar problema no sistema tá então isso tem que estar em branco e a gente tem vários casos que o pessoal coloca o código seus códigos de mercadorias e tal e que devem estar fazendo esse problema também tá então fica outra observação para vocês checar no sistema de vocês se o caso dos dois códigos da CATE66 que é aquele final 104 final 278 não não tenha preenchido código de mercadoria porque não é por mercadoria é por CFOP da nota fiscal tá terceiro erro que a gente vê muito é casos onde há mais de um CFOP para a mesma nota e que não é incomum acontecer né uma nota ela pode ter várias mercadorias e ela pode ter para cada mercadoria vários CFOPs tem CFOP para uso e consumo CFOP para venda comum venda produção terceiros etc então o que acontece para escriturar o C197 isso é regra do guia prático da FD da estrutura da FD tá para poder escriturar corretamente o registro C197 onde há mais de um CFOP é preciso haver mais de um C195 tem que fazer um C195 para cada CFOP basicamente a regra é essa né é um detalhe mas que se o contribuinte não fizer isso ele nem consegue na verdade se ele tentar jogar esse aqui para aqui para cá para dentro vai dar um erro de validação ele nem vai conseguir aí ele desiste não consigo fazer desisto né então é um detalhezinho aqui cria um C195 para cada CFOP e está resolvido o problema tá e isso de novo é na questão nossa a questão da estrutura da FD de como ela funciona tá no 460 o 460 é a legenda dos códigos de observação né no 460 o texto tanto faz o texto é livre não tem problema nenhum o único texto que interessa para a gente é esse texto que vai no C197 que tem que ser o CFOP agora chegamos nesse erro aqui que é o do substituído e que provavelmente é o mais complexo né e que mais vai exigir a atenção de vocês que os outros são mais fáceis de resolver são numerosos mas são mais fáceis de resolver para isso eu coloquei um exemplo aqui tá então imagina que a gente tem um contributo substituto vendendo para um substituído que vende para outro substituído então pode ser uma indústria vendendo para um atacadista vendendo para um varejista aí tem um exemplo tem os valores ali da da nota do substituto para o substituído um valor de venda de 3 mil reais um ICMS de operação própria de 540 que já tá dentro dos 3 mil base de cálculo de ST 5.500 reais e o ICMS ST de 450 e depois esse substituído ele vende revende essa mercadoria para frente e imagina que ele venda por 4 mil reais como já foi retido não tem imposto então nessa situação precisa escriturar o seu 197 precisa que valores como que a gente escritura cada um então você tem a entrada aqui do substituto um e a saída na entrada a gente tem dois registros C197 que eu tô chamando de C197A e B tá porque um é um é pra coluna outras que é o registro o código 104 e o outro é pra substituído que é o 278 tá na 104 vai o que o valor da operação que é os 3 mil reais tá cuidado porque a nota fiscal do valor contábil o valor total ali vai estar quanto 3,450 né desculpa 3,450 é o valor da operação mais o ST esse é o valor contábil da nota o que vai aqui é sem o ST é só os 3 por quê? porque o ST vai aqui tá preenchendo assim o sistema vai entender que isso aqui é coluna outras e isso aqui é coluna substituído da GIA e vai e vai bater com o que foi informado na GIA se na GIA foi informado também corretamente tá então a entrada é tranquilo esses valores vêm direto da nota fiscal é tem o X vocês tem o XML o XML já puxa dos campos popula aqui o registro não tem problema nenhum depois na saída e dali pra frente que não é diretamente uma aquisição do substituto mas é de um substituído intermediário aí a coisa complica um pouquinho por quê? porque a gente não pode mais utilizar o 450 original porque uma parcela desse 450 já ficou na operação anterior né esse 450 retido ele vai ser retido espalhado por toda a cadeia até o final então à medida que você vai avançando parte dele vai sendo apropriado então como é que a gente faz a estrutura é a mesma né então 104 só que eu tenho que calcular qual que é o valor real se a saída é 4 mil desses 4 mil quanto que é de retido a parcela dos 450 retido dali pra frente né porque uma parte ficou no próprio substituído uma parte vai dali pra frente como fazer esse cálculo tá isso não está muito claro na legislação a gente tem até uma planilha que o pessoal da DIPAN fez né mostrando lá como é que faz esse cálculo mas assim intuitivamente o que a gente tem que fazer a gente tem a base de cálculo de retenção certo se eu pegar a base de cálculo de retenção que é o valor máximo ali né o valor como se fosse o valor ao consumidor e eu aplico 18% eu vou ter a carga tributária total daquela operação se eu tiro a carga tributária total da operação eu pego a minha venda meu valor de saída 4 mil tiro a carga tributária total da operação eu vou ter o valor sem imposto nenhum tenho o valor sem imposto nenhum eu jogo o imposto em cima normal aí eu consigo finalmente chegar ao valor que seria atribuído a essa operação se ela não tivesse sujeita ao regime de suspensão tributária complicado de falar né mas não sei se deu para entender né o objetivo aqui é o seguinte imagina que não tivesse suspensão tributária como que seria o comportamento desses valores né se não tivesse uma parcela não seria retida né ela foi retida porque tinha então que parcela essa não seria retida é assim que faz a conta então a gente começa da base de cálculo 5.500 aplica a alíquota 18% você tem a carga tributária total dessa operação 990 reais quando começou lá atrás você já sabe que é 990 que é justamente isso aqui ó 450 mais 540 os 990 é a carga tributária total da operação como o valor de venda é 4 mil a gente concluiu que 3.010 é o valor se não tivesse imposto nenhum que eu tirei a carga total do ICMS se 3.010 é o imposto sem carga nenhuma eu coloco os 18% por dentro né lembrando que o ICMS é sempre por dentro eu chego em 3.670 então se não tivesse retenção nenhuma ele venderia por 3.670 reais o ICMS que é 3.670 menos 3.10 6.660 então esse ICMS seria atribuível a operação dele se não houvesse retenção adicional nenhuma como como 990 é o total 329 lá pra frente tá então esse valor 329 é que tem que vir pra cá e o outro vai no 3.670 tá esse esse é o mecanismo de cálculo da coluna substituído que os contribuintes deveriam estar fazendo pra calcular a GIA e que tem que ser feito pra FD a gente não tá trazendo nenhuma inovação em relação a isso tá é a mesma conta é que na GIA a conta era meio no consolidado fica muito mais difícil você auditar na FD é documento é documento é muito mais simples tanto de fazer a conta quanto de auditar fica rastreável isso é bom pra nós pro contribuinte pra todo mundo né pra saber que a coisa tá certa até porque lembrando ter esse valor aqui vai depender a distribuição do imposto pros municípios né então é a responsabilidade desse cálculo pessoal alguém quer que eu repasse alguma coisa isso aqui é bem importante bem crítico e imagino que talvez alguns sistemas precisam ser ajustados pra fazer essa conta direito tá a gente vai deixar isso aqui disponível essa apresentação disponível e tem também um link pra pra essa planilha que você coloca esses valores aqui e a planilha faz a conta mas a conta basicamente é essa tá ok finalmente o último erro comum que é o caso do IPI sem direito a crédito IPI né então é o caso de um contribuinte do ICMS IPI vendendo pra outro contribuinte do ICMS IPI uma indústria vendendo pra outra indústria por exemplo né então uma indústria que vende pra outra indústria pra dar pra e essa outra indústria acaba usando pra pra bem de uso e consumo e não tem direito a crédito IPI então mil e cem de valor de venda base de cálculo mil tem o ICMS e tem o IPI o que acontece uma escrituração sem o ajuste do C197 ela geraria por aquela fórmula automática que eu mostrei pra vocês ela geraria cem reais né nesse exemplo pra coluna outras tá por quê que o valor de outras é operação menos base de cálculo tal 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 como o IPI é zero aqui ele não tem direito a crédito então ele não pode jogar cem ali na na entrada dele no C190 ele tem que jogar zero né senão ele estaria se acreditando então vai acabar sobrando o valor do IPI mesmo acaba sobrando como coluna outras o que é errado então nesse caso é preciso fazer escrituração do C197 pra informar que é zero ou seja pra anular essa forma automática que não se aplica nesse caso tá esse aqui é bem mais simples né imagino de de programar mas também precisa de atenção basicamente é isso quando ele for é contribuinte do IPI sem direito a crédito ou seja ele não ele vai escriturar zero que é fácil de ver que ele não tem direito a crédito mas ele escriturou zero aí precisa ser feito esse esse registro código 104 CFOP e zero aqui tá só tem um detalhezinho aqui a gente pôs um porque o o validador da FD não permite você informar alíquota zero ou nula aqui né então você põe qualquer coisa o sistema nem considera né lembra que o sistema considera código de ajuste descrição complementar e esses dois tá caminhando para o final esses são os recursos que eu comentei no início que nós temos para facilitar e ajudar vocês na especificação detalhamento e das regras de negócios que vocês vão precisar incorporar no sistema nós temos um guia de conversão da FD para a nova GIA para a GIA então esse guia que está disponível nesse link ele traz para cada campo da GIA da onde vem essas informações da FD que tratamento que o sistema faz para poder gerar essas informações tá então isso tem detalhado então por exemplo eu não entendi como que o sistema fez a conta lá da coluna isentas você vai lá nesse guia ele vai mostrar como é que faz perguntas frequentes no assunto do GIA da FD então a gente tem um catálogo de perguntas aí que nós recebemos ao longo do tempo e que nós fomos colocando ali então você tem uma forma de esclarecer várias dúvidas frequentes esse terceiro é muito interessante chama principais divergências e inconsistências que é o seguinte a gente pegou cada código daquele mapa que eu mostrei de divergências o AP01 o CF04 todos eles e para cada um deles tem uma explicaçãozinha ali dessa divergência do que consiste essa divergência e como geralmente você corrige essa divergência isso aqui está nesse link aqui ele tem sete cenários eu peguei dois desses sete cenários para explicar aqui que são realmente os cenários mais relevantes mas ele tem mais exemplos aqui bem didático passo a passo ele coloca o lançamento na FDA o lançamento na GIA e vai explicando passo a passo o Paulo e Amada que fez para a gente aqui bem detalhado isso aqui pode ajudar vocês também uma hora de estudo que vocês tiverem para poder estar esclarecendo tá bom? então como eu comentei no início meu objetivo aqui era compartilhar com vocês Carte 47 vocês viram quais são os cinco erros mais comuns espero que vocês tenham já percebido ajustes no sistema que vocês precisam fazer recursos que a gente colocou à disposição e agradeço aí a atenção de todos passo a palavra aqui para o Claudio falta de agradecimento obrigado Walter pessoal eu vou colocar aqui uma coisa para vocês a gente tem a última vez que eu olhei tinha umas 280 pessoas online então estamos aqui em 20 30 pessoas no auditório e cerca de 300 lá na na internet a gente tem duas opções aqui eu posso a gente pode fazer uma parada uma quebra tomar em água um café em banheiro ou a gente pode continuar se vocês optarem por continuar minha apresentação eu brinco que eu fiz uma apresentação tiktok tá eu vou fazer minha apresentação em menos de 15 minutos segue reto tá e aí inclusive facilita para gravação e disponibilização eu deixa eu ver tinha umas coisas que eu anotei aqui tá eu no início falei o agradecimento para o Antônio Carlos mas eu esqueci de eu não tinha te visto Lúcia da FRAC então houve uma parceria entre as duas entidades aqui representativas e eles nos ajudaram inclusive ficavam me ligando Cláudio você disse que ia fazer o evento vamos fazer tá então a gente fez obrigado pela força que vocês deram para a gente tá eu vou falar aqui da ficha de PAM B e a minha apresentação o Walter teve que sair ele tinha um outro compromisso fora então ele já ficou mas a gente tem algumas pessoas na sala tem a Erika aqui que tá furiosamente digitando aqui no teclado ela tá respondendo as perguntas que estão chegando pela pela sala de bate-papo ela e outras pessoas mais duas ou três pessoas estão fazendo isso pra gente obrigado Erika Sanja não sei quem mais tá respondendo aí eu vou falar rapidamente da ficha de PAMB e do registro 1400 da de PAMB da GIA 1400 do SPED o que que são esses ajustes o Walter falou do que que tem que ser feito por não existir o campo outras isso tudo que ele falou do da Cate 66 é porque quando foi desenhado nacionalmente o SPED não colocaram alguns campos que tinha na GIA de São Paulo então a gente tem que fazer uma ginástica pra chegar no ST substituído e no campo outras tá que é a Cate 66 é uma essência dela a ficha de PAMB é um ajuste que tem em todo o Brasil todos os estados tem de uma forma ou de outra no nosso caso aqui de São Paulo tá incorporada no programa da GIA então são ajustes que impactam no município ou são municípios diferentes do informante então não tem como colocar isso na tirar isso direto dos CFOPs ou eles impactam o município do estabelecimento mas não estão informados no livro de entradas e saídas nos lançamentos CFOP eu vou dar exemplos aqui então exemplos de negócio de PAM uma curiosidade pra vocês eu tava mostrando isso hoje de manhã pra um colega ele falou olha destaca isso aí que é interessante Viana você me corrige tá temos aqui o especialista da DIPAM ele trabalha uns 15 anos mais ou menos no setor e é um fazendário assim modelo viu rapaz aqui tá ele que me ensinou tudo o que eu sei tá então código de PAM quando o código começa com 1 são ajustes que afetam outros municípios não perdão eles afetam outros municípios mas eles não impactam o cálculo do município do informante então exemplo tá esse código 1.1 são compras de produtores rurais por município de origem por que que você tem que lançar isso aqui na GIA porque a legislação de São Paulo não pede pro contribuinte pro produtor rural a gente considera que ele é um contribuinte de vamos dizer assim pouco poder são 600 mil produtores rurais que tem no estado de São Paulo então são pessoas que não estão afeitas a ficar entregando declarações das suas operações então a gente transfere a incumbência de dizer qual valor foi gerado naquele município por aquele produtor naquele município pro adquirente e aí você tem que lançar aqui nessa ficha se entenderam tá então o que são são as compras de produtor rural por município de origem e aí você os informantes supermercados quem compra de produtor rural supermercado quem mais indústria que compra de produtor rural então esse esse contribuinte ele tem que dizer de que município veio tá e essa conta aqui ela não impacta o valor do informante vocês vão ver como é declarado isso daqui a pouquinho quando é começado com dois é a mesma coisa é de outro município mas isso impacta o município do informante rateio um exemplo rateio de transporte intermunicipal serviço de transporte você tem uma transportadora a base dessa transportadora por exemplo fica em Paricoara Sul né é um município famoso aqui na fazenda Paricoara Sul então a transportadora fica lá mas o valor adicionado da prestação de serviço de transporte ele pertence ao município onde se iniciou a prestação do serviço então a transportadora a sete fica em Paricoara Sul ele tem 400 caminhões que prestam serviços no estado inteiro aonde ele vai informar que houve a agregação de valor é no município onde houve o início do serviço da prestação do serviço de transporte desculpa que eu me engabei lá vocês entenderam então vai no município do início da prestação um outro exemplo pediram para destacar aqui para vocês que é esse das distribuidoras de energia elétrica esse o Viana que está aqui do lado da Lúcia que me pediu falou Cláudio o jeito do Viana Cláudio tem um monte de contribuinte informando que não devia são mais de 500 informando esse código aqui mas ele só deve ser informado por distribuidores de energia elétrica Enel e outros do tipo certo são menos de 20 20 25 é isso na Viana que existe e eu tenho 500 empresas informando então é uma coisa assim tá veja essas informações todas que eu estou passando aqui para vocês estão no manual da DIPAM eu não vou colocar links que nem o Walter fez porque vocês o que vocês vão fazer vocês vão lembrar manual da DIPAM você faz São Paulo vocês escrevem isso ali no texto do seu navegador dá enter já vai cair direto no arquivo tá certo então desculpem eu sou geração Tik Tok esqueçam os meus cabelos brancos é assim que eu funciono tá e por fim tá esse eu destaquei por conta disso por fim o DIPAM 3.1 legal que eu estou vendo alguns sorrisos aqui alguém faz assim né um dia eu consigo fazer vocês darem risada real os códigos do tipo 3 eles afetam direto o informante então tem uma característica dele que você não precisa colocar município né um exemplo aqui no caso do 3 as hipóteses para preenchimento desse registro aqui dessa ficha tem umas duas três páginas lá no manual da DIPAM não vou lembrar nem de um terço e a principal delas é a seguinte é sob orientação da CFA São Paulo né quando determinado pela CFA São Paulo ou seja quando vocês receberem um DEC enviado pelo Viana dizendo assim corrijam sua GIA seu SPED e façam desse jeitinho aqui tá e vai mandar para vocês via DEC um exemplo aqui no caso do 3.1 é VA maior apurado via alto de infração detalhes tem o manual da DIPAM para deixar rápido aqui a apresentação aqui vem eu só queria na minha apresentação eu só queria mostrar isso aqui não queria fazer mais nada porque isso já para vocês já ia ser tudo tá aquilo é a GIA é a ficha da GIA eu peguei só o quadrinho né do 2.3 a ficha 2.3 e peguei o quadrinho preenchi aqui três municípios nomes bem legais eles existem tá Alvinlândia Trabiju e Urânia são três municípios aqui do estado de São Paulo preciso visitar coloquei aqui alguns valores e eu fiz o mesmo preenchimento aqui no SPED tá bom e esse print aqui eu tirei do PVA então é para vocês verem as informações são as mesmas tem um código de município lá tem o nome do município aqui tem código nome tem o valor certo aqui tem um código o código lá tá no nome da ficha tá vamos ver como é que fica isso no arquivo tá no arquivo fica dessa forma então ali é o arquivo pré-formatado da GIA quando vocês usam o programa da GIA e geram consistem fazem tudo que tem que fazer você gera uma GIA válida o que é um arquivo texto e o que corresponde a de PAN B a ficha de PAN é tudo que começa com 30 no caso da GIA e aqui no SPED é tudo que começa com 1400 diferenças primeiro na GIA é posicional o arquivo texto é bem antigo então os campos a separação é implícita tá os dois primeiros caracteres é o código do do ajuste os dois caracteres seguintes são o é o tipo do registro o código do ajuste mesma coisa aqui corresponde a esse no caso da de PAN acho que vocês estão entendendo tá com relação a esses códigos aqui uma informação para vocês a relação aqui entre o código daqui e daqui é um para um existem 12 códigos de ajuste de PAN em São Paulo 12 códigos na GIA e no SPED um código aqui um código ali tá bom então não é que tem você não tem nenhuma dificuldade em fazer esse mapeamento porque é um para um código do município a GIA é um programa que foi colocado em produção em 2000 desenvolvimento é do milênio passado é muito antigo o SPED não fica longe não mas é mais novo ele usava um código de município é uma tabela interna tá certo a EFD usa a tabela do IBGE mas a gente tem uma planilha na página da GIA se vocês procurarem lá downloads GIA São Paulo vai cair se vocês procurarem lá na lista de arquivos tem uma planilha em Excel que dá o mapeamento de um para o outro tá bom na EFD uma outra coisa código de município é obrigatório ser obrigatório é prestar informação no na GIA não tá então aqui por exemplo esses códigos lembra que eu falei que os códigos tipo 3 impactam o informante tá então aqueles códigos 3 ali o código de município é zero se você procurar na tabela da GIA lá de mapa de município não tem o zero é um código inválido é porque não precisa informar na EFD é obrigatório mas na EFD vocês conhecem a EFD o registro 0000 um dos campos dele é o código de município do informante certo então quando o código aqui for 3 vai ter que colocar o código de município copia lá do informante tá é meu último slide eu falei pra vocês que ia ser rápido espero não tá tá a primeira coisa sugestão pra vocês que trabalham com programação se vocês ainda não fazem isso façam gastem uma tarde um dia no máximo instala o programa o validador da GIA do programa da GIA vocês baixem ele pela internet é fácil achar instala e usa aprende a usar não é muito difícil tem um manual lá no portal eu tô com alguma dúvida eu tô com alguma dúvida como é que funciona tal coisa eu abro o programa faço alguns lançamentos e eu faço isso muito rápido ok alô o rios rios tá mudo estão dizendo que tá mudo gente olha quem tá escutando aí pela internet quem comanda o painel do TIMS é o pessoal aqui da FASESP tá por favor tá outra coisa muito importante pra vocês que são programadores também o programa da GIA tem algumas validações que são específicas da legislação paulista a IFD não vou dar alguns exemplos centralização de apuração a forma de lançamento eu não vou entrar aqui em detalhes porque mas tem que ser feito de uma forma a nota é emitida no mês seguinte não tem como escriturar no mês corrente a nota de centralização você joga no registro de apuração direto como fazer isso tem no guia de conversão que o Walter comentou antes tem no programa da GIA você abre o programa da GIA você vê como fazer isso tá certo outro exemplo validação de códigos a gente tem alguns créditos aqui que pra você fazer esses créditos você precisa de uma autorização da secretaria da fazenda crédito acumulado ressarcimento de ST então esses códigos e essas validações o programa da GIA faz o do SPED não lançamentos de ficha da DIPAM que eu tô falando aqui da ficha da DIPAM então existe alguns daqueles códigos o 2.3 por exemplo você não pode fazer lançamentos lá naquela ficha maior do que as operações do contribuinte então a GIA valida esses lançamentos você jogar valores a maior do que as operações efetivas ele barra o programa impede então são coisas assim são validações que o programa da GIA tem e que o SPED não tem ele não conhece a legislação de São Paulo então usem o programa pra testar essas situações tá e na consulta importante na consulta da GIA do PFE existe uma consulta de inconsistências mesmo os dispensados esse recado aqui vai para os contabilistas você tem que continuar olhando o painel de inconsistências justamente por conta do programa do SPED ainda não validar a legislação de São Paulo tá certo dúvidas e suporte apesar eu tinha colocado isso aqui como parte do esse é meu último slide eu tinha colocado como parte do do anterior me pediram para destacar eu mandei algumas confirmações não fui eu que mandei foi um robozinho foi mala direta todos vocês tem meu e-mail agora o nosso suporte ele é dado não é por e-mail a gente tem uma forma de atendimento para vocês que é via fale conosco tá principalmente o formulário via internet você abre fale conosco você faz São Paulo abre a página do fale conosco e você preenche um formulário colocando sua dúvida tá ok se eventualmente tiver alguma situação muito excepcional fale conosco não atendeu eu leio e respondo e-mails de contribuinte de contribuinte e da sociedade eu gosto muito de fazer isso mas tem que ser situações muito pertinentes e que tenha um impacto para o maior número eu não atendo casos particulares nós aqui atendemos situações que eu altero os sistemas é uma coisa assim que realmente vai ter impacto para um número maior de contribuintes tá ok o Viana está dizendo que é da operação eu tenho ponto eletrônico aqui oi tá no caso nas fichas de pan no manual do adpan ele informa direitinho tá então se você ler o manual do adpan são 40 e poucas páginas a leitura é fácil mas ele tem lá as orientações e o meu ponto eletrônico tá dizendo que é o valor da operação meu ponto eletrônico tá aqui na sala tá aqui de vocês comentários pois não olha alterações a pergunta como se chama o Eduardo tá perguntando aqui se chama alguma alteração no SPED fiscal ele é alterado todo ano e as alterações o guia por exemplo o guia prático relativo a 2024 as operações que você vai fazer em 2024 ele já foi feito e já tá publicado então se você quiser fazer uma escrituração fiscal eu fiz tá de 2024 você já pode fazer porque o layout de 2024 já foi fechado então as alterações são as que saem são publicadas lá no portal estão alterando existe um monte de isso que eu falei por exemplo de da legislação não tá existe uma ideia de incorporar validações dos estados e tal mas isso não que eu saiba não mas tem a ideia tem várias outras tá alguns estados fazem eu conheço o projeto dos outros estados de dispensa da GIA alguns adotaram políticas bem diferentes das nossas interessantes Oi Oi Cláudio Antônio Carlos do SESCOM agradeço a secretaria da fazenda pelo empenho nesse nesse trabalho de readequação da GIA e SPED fiscal tudo para que a gente possa eliminar os demais contribuintes do RPA que ainda entregam GIA e SPED fiscal nós iniciamos esse trabalho iniciamos um grupo de trabalho com a secretaria da fazenda um ano e meio dois anos atrás exatamente com esse objetivo de tentar desburocratizar alguns processos e a entrega em duplicidade de GIA e SPED fiscal é um deles e a gente chegou à conclusão ao final de que a gente tem alguns caminhos a seguir um deles era a eliminação parcial que já aconteceu que já foi feita a outra seria um trabalho de educação com os contribuintes para auxiliar nas dificuldades que eles têm ainda com a portaria CAT66 mas que promoveria um impacto maior e uma saída mais rápida dos demais contribuintes da entrega em duplicidade seria algum tipo de alteração sistêmica porque obviamente se a gente conseguir fazer com que os sistemas atendam o máximo possível dessas regras a gente consegue automaticamente eliminar um número maior de contribuintes independente do conhecimento deles sobre a aplicação da CAT66 então quero agradecer a secretaria da fazenda pelo empenho nesse trabalho em todos os momentos eles têm se mostrado muito empenhados nisso e informar o seguinte a gente tem um grupo de trabalho um GT que tem um grupo do WhatsApp exatamente com as empresas de tecnologia para poder divulgar informação trocar ideias bater papo e quem quiser participar desse grupo do WhatsApp desse GT da eliminação da GIA coloca o celular no chat e aí a gente inclui isso nesse grupo do WhatsApp porque vira um canal mais poderoso de comunicação entre a gente a gente pode disseminar mais informação e receber dúvidas também né Cláudio é isso aí obrigado Antônio Carlos tá tem no momento três pessoas da Cefaz desse grupo tá vocês criaram né obrigado mais alguma pergunta tá então a gente pois não meu nome é Douglas sou da empresa Glandata Sistemas eu queria saber assim toda essa validação essas notificações são feitas tudo manualmente pelo contribuinte né se passaram todas as informações tem algum tem algum projeto em andamento pra ser automatizado isso é uma forma de os contribuintes verificarem ou eu tenho tal informação errada a ação é essa porque aí a gente consegue via sistema validar a nossa informação e deixar nos conforme com com a GIE e com o SPED FD obrigado só deixa eu tentar eu vou colorir aqui seu nome Douglas se começar a demorar muito aqui a gente olha eu vou fazer aqui o que eu faço de vez em quando GIA SP cai nessa página tipicamente o Walter falou de uma de uma página que tem na internet então seria isso daqui quando você para os contribuintes uma dificuldade é porque você é de uma software house né tá eu não sei se você tem uma se a sua empresa entrega é contribuinte do ICMS se ela for você entrega GIA SPED tá você consegue verificar lá no posto fiscal eletrônico que tem lá uma uma sessão de divergências inconsistências tá então duas coisas você consegue ver os relatórios e o Walter mostrou alguns na apresentação dele isso é uma coisa a outra você toda vez que você entrega uma GIA e um SPED se houver alguma divergência uma inconsistência você vai receber uma mensagem deck essa mensagem deck vai ter o layout que o Walter mostrou aqui e vai indicar erro CF04 o relatório ele indica o código do erro esse código do erro se você vier nessa página não tem isso automatizado clica no código e abre essa página mas eu entendi mas é muito fácil mas eu imagino acho que se você puder deixar o é o microfone com ele eu esqueci eu fico imaginando assim o processo imagina um escritório contábil com 50 empresas 100 empresas que teve notificação a mão de obra para realizar esse processo por mais que tenha as informações práticas só que é complexo para a mão humana então eu vejo muito processo de automatização disso entendeu fica fácil aqui foi notificado e corrigir é criando um facilitador informática é é é É, então, acho que entendi mais ou menos o que o Denis quer falar, mas acho que a gente tem duas questões importantes. Primeiro, no caso da Fazenda, ela não poderia substituir informações, porque as duas declarações são autodeclaratórias. Então, o próprio contribuinte precisa fazer, acho que esse é o ponto principal. E mesmo que tivesse condições técnicas para isso, vocês não poderiam fazer. O segundo ponto que eu acho é o seguinte, a discussão hoje é essencialmente essa, ou seja, pegar os códigos com maiores divergências, que a gente viu lá, o CF04, o CF07, e tentar avaliar dentro das características de sistema, se é possível se fazer algum tipo de acerto sistêmico. A gente entende que, eu imagino que nem tudo vai poder ser feito via acerto sistêmico, e tem situações de... E voltar para dentro de casa e começar a analisar se sistemicamente a gente consegue fazer alguma coisa para resolver isso. Por isso que acho que essa é uma reunião inicial, ela não é exaustiva. Eu até sugiro que as pessoas entrem aí nesse grupo de trabalho que a gente tem no WhatsApp, exatamente para continuar discutindo. Ó, peguei, eu vi aqui que no CF04 dá para fazer isso sistemicamente. O primeiro que encontrar o caminho das pedras vai ajudar todo mundo e vai ajudar o sistema para a gente conseguir fazer isso em todos os outros. O que a gente tem observado, a gente tem feito reuniões com empresas, até com parceria com a equipe que cuida aqui do DIPAM, porque eles são os maiores afetados, e a gente tem observado que os erros aí a gente para e analisa a empresa e o erro específico. E a gente tem notado que o que parece ser necessário é parametrização dos sistemas. Tem, aí tem uma questão um pouco delicada aí, porque é uma reclamação que eu ouvi de uma grande empresa, que a gente escutou. Ele falou assim, olha, o meu SPAT está certo, o problema meu está na GIA. Então, o que você está pedindo é que eu invista num sistema que depois que estiver tudo certinho, bonitinho, prontinho, eu vou desligar. É isso que você está me pedindo? Entendeu? Se for este o caso, você pode fazer ajustes manuais na GIA. Certo? Vamos alterar o sistema. Se for este o caso. Você pega a sua GIA, altera manualmente, entrega de novo, passou, está tudo certo. Pode substituir. O nosso critério hoje de dispensa, você não pode ter inconsistências ou divergências nos últimos 12 meses. E você pode fazer correção, retroagir. Você pode substituir a GIA ou o SPAT dos últimos 12 meses. Certo? Se você fizer isso e bater, você está dispensado. Mas o importante é que o que você tem que fazer é corrigir o sistema que está errado. Seja o da GIA, aí fica a decisão de vocês, mas o do SPAT é importante. E a gente entende que a maioria dos erros é parametrização do sistema. Quem está com o microfone? Oi, tudo bem? Eduardo da SAP. Só para pegar esse ponto que você está falando. Vamos dizer que eu tive divergência nos últimos quatro meses para trás. Um exemplo. Se eu corrigir esses quatro meses para trás, eu teria mais oito meses para correr para frente e aí eu já estaria dispensado? Ou ainda, assim, não adianta eu corrigir o passado para tentar antecipar a dispensa? A gente está analisando, está publicado na portaria, portaria SRE20 de 2023. Se não me falha a memória, esse é o número. Lá tem os critérios. A gente está olhando os últimos 12 meses. E a gente tem, isso a gente fala na apresentação, você recebeu um e-mail que diz, assista a essa. Naquela lá, a gente fala disso, dos critérios, fala dos últimos 12 meses e fala de outras coisas. Mas, basicamente, os últimos 12 meses, mensalmente, a gente está avaliando os ainda obrigados. Aqueles que atingiram os critérios naquele mês, para o mês seguinte eles ficam dispensados. Qual o critério? Os últimos 12 meses tem que ter divergências e inconsistências dentro de um limite aceitável? Inconsistências, não. Então, divergências. E não pode ter omissão de GIA ou SPED desde 2020-2022. Meu ponto eletrônico. Sim. Corrigindo, você vai ser ligado depois. Chefe. Chefe. YouTube, chefe. Sim, mas a resposta é sim. Se você já, você corrige os últimos 4 meses, e agora, a partir de hoje, você começa a fazer tudo certinho, próximos 8 meses. Então, depois de 8 meses, você, como você vai ter 12 meses sem divergências, aí sim você será liberado. Meu nome é Raquel. Só voltando no assunto dele, do software, eu trabalho com contabilidade. Aí eu entendi o lado dele, porque assim, a gente também tem um sistema lá que a gente utiliza, e quando deu essas inconsistências, o sistema da gente falou assim, olha, vai ser criado um campo de ajuste, que depois que você fizer a importação das entradas e saídas, você vai clicar aqui e vai colocar esse campo de ajustes e vai ter essas informações, esses cálculos, tudo certinho. Mas, em regra, isso não acontece, porque eu estou com várias divergências, onde eu fiz esses ajustes e ainda assim eu recebo do DEC as informações que eu preciso retificar, porque está errado. E a gente tenta falar com o suporte também, o suporte fala assim, mas você que monta a informação conforme o Estado pediu. Eu falei, bom, vocês criaram uma ferramenta de ajuste, o escritório de contabilidade, a gente entende que tem os ajustes que lá na Gia, Valor Contável e outras, porque isso vem de muito tempo. E no SPED são vários campos e várias informações. Então, assim, a gente como escritório de contabilidade, a gente também fica perdido, porque a gente faz um ajuste achando que vai dar certo, eu entrego no outro dia, o meu DEC está cheio de coisa para eu retificar. Então, assim, a gente está perdido mesmo. Então, eu entendo o lado dele, porque a contabilidade vai matar o suporte, entendeu? E o suporte vai pegar e jogar a responsabilidade para as costas da gente, mas a gente também não sabe o que fazer, a gente também está perdido. Então, assim, se tivesse um modo realmente de um suporte de ter uma validação antes, olha, esse campo, o AP 04 errado, olha lá que tem uma notinha lá que não fez esse ajuste, não sei. Porque às vezes você vai ver, não são todas as informações, não são todos os valores e a gente não consegue identificar isso também. Bom, é só isso. Tá. Deixa eu colocar num erro aqui, mas... Você falou AP 04, esse é simples, hein? Não, entendi. Provavelmente deve ser, você falou 04, deve ser esse aqui. Mas... Como você chama, perdão? Raquel. Olha, Raquel... Da forma que você colocou, está muito genérico, né? Porque você está perdida, chega um erro, não sei qual. Tá. Cada caso é um caso. Espera um pouquinho. Só. Mas cada caso é um caso. E eu acho que... O nosso esforço aqui é o seguinte. O que pode ser feito nos softwares, nos aplicativos fiscais, para que isso seja parametrizável. E algumas coisas que estão na legislação, que possa ser feito de forma automática, que seja. Então, o nosso esforço aqui está sendo tentar auxiliar as casas de desenvolvimento de software fiscal, para que elas façam isso sempre que for possível. E o esforço que o Antônio Carlos está falando aqui, olha, entrem no grupo, discutam e tal, é essa disseminação. É, não, e acho que a gente pode também estabelecer um outro canal aí, né? Como o Cláudio falou, a Secretaria da Fazenda não vai tratar casos pessoais, e nem a gente no Sescom, a intenção não é tratar casos pessoais. Mas, assim, quando você estiver executando todas as determinações da portaria Cate, e ainda assim você estiver com um problema, porque continua dando inconsistência, esse é um caso para a gente avaliar. Manda na ouvidoria do Sescom, a gente vai trazer isso para o grupo de trabalho que a gente tem aqui, e vai falar, olha, Cláudio, está vendo essa situação? Pegou a portaria Cate de ponta a ponta, seguiu e continua dando divergência, porque aí não é para ter. Então, assim, aí a gente atua aqui, conversando com a Secretaria da Fazenda, para tentar identificar do porquê que você está executando a portaria Cate corretamente, e continua dando divergência, porque isso não deveria estar acontecendo. Esse pode ser um outro canal de diálogo, talvez não seja tão ágil, mas isso vai ajudar bastante a resolver o problema. Manda na ouvidoria do Sescom e a gente coloca isso para poder discutir no grupo de trabalho. Obrigado, Antônio Carlos. Mas, reforçando o que a gente tem também aqui nesse Faso, fale conosco. Eu acho que o Cláudio já trouxe essa questão. Eu me chamo Antônia, também sou de escritório de contabilidade, e a gente vem, ao longo desse tempo, fazendo as correções. O problema maior que nós identificamos é de uma empresa que tem divergências, inconsistências, todo o ano de 2022. Detectamos os erros, pagamos aquela taxa anual para retificar a GIA. O meu problema maior é o seguinte, com relação ao SPED. Se essa empresa não for desobrigada até o ano que vem, que seja, como que fica em relação à taxa para substituir o SPED? Respondei, Marcel. Por enquanto, o que a gente tem na legislação é que, a partir do ano que vem, devido à questão da anterioridade, a gente deveria começar a cobrar, a partir do ano que vem, retificações de FD. Porque, a partir do decreto que saiu no meio do ano, a FD está sendo considerada como uma guia de informação. Isso está no RIC, do artigo 254. Só que isso a gente está tentando mudar aqui dentro. Então, a gente está tentando buscar uma alteração da legislação para que a gente não tenha uma taxa na retificação de FD como é hoje. Mas, assim, é uma coisa que deixar claro, é que para os contribuintes dispensados de GIA, vai ser feita a cobrança de taxa na retificação de FD. Assim como era na retificação da GIA, dispensados da GIA, vai ser feita na retificação de FD para o futuro, sem dúvida, não para o passado, que a gente considera a FD como uma guia de informação, aí sim tem a cobrança de taxa. Então, assim, tem dois grupos, dentro desses dois grupos, aí tem cobranças diferentes. Tá. O Marcel, eu pedi para ele falar, porque ele está estudando esse assunto em particular e eu estou um pouco de fora. Mas, assim, regra geral, seu nome é? Antônia. Você disse, tem uma pegadinha aí, né? Essa taxa, ela tem duas formas de você pagar. É até interessante vocês saberem disso, né? Porque você pode pagar uma taxa anual que te dá direito a uma cesta de serviços. Substitua tantas GIAs quantas você queira. Você tem... E a uma cesta de serviços está lá no artigo 2032 da Lei das Taxas. Certo? A cesta de serviços. Mas tem substituição de GIA e substituição de guia de declaração. Então, essa taxa única, são 12 UFESPs, dá uns 500 reais, ela vai dar acesso a ilimitadas substituições de GIA e despede para o estabelecimento. Você não vai ter problema no seu caso particular. Agora, se a empresa não paga essa taxa única anual, toda vez que ela fizer uma substituição de GIA hoje, ela tem que pagar a taxa de substituição. Tá. O que o Ricardo está dizendo é que, a partir do ano que vem, a gente vai começar a cobrar também pela substituição do SPED. Mas, no seu caso, você pagou a taxa única, está coberto. Tá. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito problema no caso da GIA. O maior motivo de recusa de GIA está girando em 10%, 15% e as empresas não se dão conta. Ele entrega uma GIA substituída, ela é recusada por falta de pagamento de taxa. Porque a empresa entrega, mas esquece que tem que pagar, tem uma taxa que é cobrada. Essa taxa pode ser, paga uma vez por ano, 12 UFESPs, 500 reais, ou paga por evento, 3,3 UFESPs, dá 100 reais. Se você substituir 5 dias no ano, 5 UFESPs, vale muito a pena pagar a taxa anual. Então, fica um recado aqui, avaliem esse ponto, porque é muito vantajoso para os escritórios, via de regra, pagar a taxa anual. Ou cobrar dos seus clientes, pedir para eles incentivá-los a pagar a taxa anual, porque facilita o trabalho de vocês. O que o Cláudio falou é muito importante. Desculpa, Cláudio, é a questão da taxa. Muitas vezes, a gente vê contribuintes pagando o ano inteiro, todo mês, a taxa individual para substituir uma GIA. Ah, gente, paga a taxa anual, que você pode substituir. É, você pode substituir o que você quiser. Isso é importante, porque a gente vê na prática. Mas, espera aí, a pessoa pagou 20 vezes no ano a taxa individual, poderia ter pago a taxa anual, que é a TASI. Pagou a taxa. Som? Não, perfeito. Não, perfeito, caso falhe o microfone. Não, é só utilizar o microfone caso alguém queira fazer algum comentário. Enquanto o pessoal surge em dúvidas, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento, o pessoal que está online está vendo isso, né? A gente tem colegas importantíssimas, colegas trabalhando lá online. A Erika, inclusive, está aqui. Tem a Erika, tem a Sanja, tem a Daniela. Colegas falando de diferença, porque elas estão respondendo as mensagens ali online. Elas estão direto ali. Então, assim, muito obrigado. Sanja, a Daniele, valeu demais. E a Erika também, que está aqui online ao mesmo tempo. Obrigado, gente. mais alguma? Alguém gostaria de fazer uma questão? Alguma questão, Erika, que o senhor queira trazer para a gente também? Já respondeu. Obrigado. É, na verdade, a gente, eu e o Maciel somos equipe de apoio. Não, é verdade. É verdade. É verdade. Nós somos equipe de apoio, porque quem trabalha de verdade, e quem conhece os sistemas, quem faz tudo, é a Erika, a Sanja, o Walter, a Daniele, e o Renato, diversas outras pessoas aqui, a gente só apoia eles para que eles possam fazer o trabalho deles direito. Nós somos equipe de apoio aqui, né, Maciel? Então, a gente, durante esse ano, a gente fez uma live da Alimentação da GIA, que a gente explicou os conceitos básicos. Então, é muito importante cada um de vocês multiplicarem essa informação, né, compartilha lá, vai lá, compartilha, conversa, dá uma olhada naquela informação, que está bem legal. A gente fez lá com bastante carinho, né, foi todo mundo que ajudou aqui, foi bem legal, foi bem, assim, muito bom. Cláudio ajudou demais lá na live. E a gente está fazendo isso agora, que é mais, assim, é mais focada em detalhes, em coisas que estão pegando. PECAT66 e DIPAM. E, gente, a gente resolveu o ICMS, mas não, né, porque isso vai afetar o ICMS dos municípios, isso afeta. Então, assim, é muito importante a gente ter carinho nessa informação, tá bom? A gente não vai eliminar a GIA enquanto tiver essas divergências. O nosso cara amigo aqui, o Viana, aqui, ele fica louco, ele olha lá as divergências, ele, pelo amor de Deus, Marcelo, vocês vão, o município vai querer botar fogo na gente aqui. Então, assim, a gente tem que ter um carinho nessas informações. Cuidado, tá bom, gente? Cuidado, porque isso aqui afeta dinheiro recebido pelos municípios. Então, assim, se tiver divergência alta, isso aqui, infelizmente, cai em fiscalização também, né? Então, assim, como qualquer outra, ah, o ICMS lá está errado, vai cair em fiscalização. Então, utilize essa oportunidade de, a gente chama de autorregularização. Tem um relatório? Consulta. Tem alguma dúvida? Vai no Fale Conosco, conversa com a gente. Não deixa de corrigir, tá bom? Então, por favor, gente. E agora, assim, a gente deu um passo em relação ao seu segundo evento, a gente amplia, conversa bastante, tenta abrir canal. A gente está querendo aqui, então, a partir desse momento, a gente já tem contato com vocês. A gente, além do que a gente tem o Fale Conosco também, possivelmente, durante esse ano, próximo ano, começo do ano, a gente pode fazer outro evento. Então, assim, manda as dúvidas, manda o que vocês tiverem de questões para a gente montar outro evento ou montar uma live para falar de um assunto específico que todo mundo tenha dúvida, tá bom? Então, assim, utilizem isso. Estava falando aqui com o nosso amigo da Sescom, que era a ideia essa, né? A ideia é que a gente pode montar outro evento, trazer essas dúvidas um pouco mais específicas e conversar com cada um de vocês, tá bom, gente? É isso. E, por favor, Cláudio. Você vai fechar, a gente vai fechar agora já, né? Tá, eu só tenho mais... Vamos lá. O meu ponto eletrônico aqui está me lembrando o seguinte, que um dos critérios, que inclusive está lá na portaria SRE20 e 23, um dos critérios para a dispensa é que a gente exige, o contribuinte precisa estar credenciado no DEC. A gente tem um contingente, assim, por volta de 20 mil contribuintes, que eles já atingiram todos os critérios para a dispensa, mas eles não estão credenciados no DEC. Então, a gente está muito angustiado com isso. O DEC, inclusive, ele é necessário, né, para a comunicação nossa com o contribuinte. São coisas, inclusive, até algumas de interesse do contribuinte. Não é só aviso de auto de infração, notificação e coisas do tipo. Tem informações que são de interesse também. Então, esse aviso para vocês. Tem muito estabelecimento, tem muita empresa que não está dispensada, já tem todos os critérios, mas não está credenciada no DEC. Tá? Então, é isso. E eu acho que... Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado com a gente aqui hoje. Infelizmente, tive que correr para outro assunto aí, mas eu voltei rapidinho para tentar dar uma ajudada no Cláudio aqui. Obrigado demais. Todo mundo está online também. Agradeço aí a participação de todos. Mandem suas dúvidas pelo Fale Conosco. Converse com a gente. Ô, Maciel, vou mandar e-mail para você. Gente, eu posso até receber o e-mail, mas eu não vou responder. Tá bom, gente? Por quê? Porque, imagina o estado de São Paulo inteiro. Então, assim, por isso que a gente tem o Fale Conosco, porque toda a equipe consegue ajudar. Consegue ajudar cada um lá, pega um assunto e vai trabalhando. Então, assim, tem o nosso contato aí do Fale Conosco. Acredito que o pessoal deixou o Fale Conosco no site aí. Eu acho que tem o contato também lá na live, denominação da Gia. Sim. Fale Conosco. Se vocês não souberem, barra de endereço lá do seu navegador, você escreve, fale Conosco, você faz SP. Muito obrigado. Chega a nossa caixa, né? Assunto, Gia, FD, Gia da FD. Aí cai na nossa caixa, porque tem centenas de caixas aqui também, né? Isso aqui é gigante, minha gente. Eu estou com 10 anos, eu não entendo nem metade do que está acontecendo aqui. Então, gente, muito obrigado por vocês, cada um de vocês ter participado com a gente hoje. Manda suas dúvidas, a gente está aqui para resolver isso. E a gente quer eliminar a Gia definitivamente pelo menos no ano que vem. Mas a gente precisa de vocês, tá bom? Cada um de vocês contábeis, pessoal dos softwares, tem que dar um jeito aí, traz a dúvida, vamos juntos resolver essa questão, tá bom? A gente pode fazer live, a gente pode fazer mais reuniões, a gente pode... A gente está à disposição. A gente está aqui para prestar esse serviço para vocês. Mas vocês precisam estar junto com a gente, tá bom, gente? Então, a gente está aqui para isso. Muito obrigado. A equipe toda aqui, agradeço demais. Cláudio, Viana, todo mundo, o pessoal que está com a gente aqui, CISCOM também, o pessoal que sempre está com a gente aí, Érica, obrigado, Marcos, obrigado, Simone, voltou para a nossa equipe aqui, obrigado, Simone. É isso, Cláudio, você quer falar uma questão? Não. Gente, muito obrigado, uma excelente tarde. A gente falou do COF também, ou não, Paco? Está tendo um evento, para quem está presencial... Isso, por favor. Importante, gente. Está tendo um evento aqui, uma tarde poética. Vocês podem dar uma olhada lá no Grande Auditório. É um evento cultural e tem um COF. E tem um COF Berk lá, gente. A gente foi convidado a se juntar o pessoal lá no COF. Fomos convidados. Fomos convidados. Tem um COF lá, por favor. Se quiser, aqui tem banheiro lá atrás do prédio, tem café também, é lá no COF também. Então, fiquem à vontade. Essa aqui é a casa de vocês também. Contem com a gente, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer recebê-los. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.